Fala meus caros, tudo certo? Meu nome é Giovanni Mascheroni e hoje nós falaremos sobre ganho de entrada, level de gravação, gain staging, chama do que quiser. Vai ser rápido, não tem muito mistério. Ao final da aula, se você achar que eu mereço, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Bem, a resposta rápida para a pergunta título desse vídeo é numa média de menos 18 a menos 12 dB mais ou menos. E como que eu faço isso, Giovanni? Qualquer DAO vai ter, logo ao lado do fader, um medidor de ganho que vai te apontar qual é o nível de sinal que você está mandando para a DAO. Ou seja, qual é o ponto mais alto que você atingiu com esse som que está sendo captado pela placa. Observe que se eu falar um pouco mais alto, o pico chega a um valor mais elevado. Observe também que eu reseto essa medição toda vez que eu clico nesse valor aqui. O que você vai fazer é ajustar o knob de input da sua placa de áudio, de modo que esse medidor atinja predominantemente essa área em torno de menos 18 a menos 12 dB por aí. Vou dar um exemplo desse tipo de setagem, ajustando o sinal de entrada da minha voz para essa gravação de tela. Primeiramente, eu vou achar o tom, a altura de voz que eu quero para essa gravação. Som, som, um, dois. Esse tom está bom, beleza. Agora eu vou jogar o knob de input da placa lá embaixo e ir aumentando gradualmente, mantendo o olho no medidor de ganho. Ah, e ao fazer isso, lembre-se só de manter o knob do fader a 0 dB. Vamos lá. Som, som, um, dois. Som, som. Ainda está muito baixo. Um, dois. Som, um, dois. Um, dois. Som, um, dois. Som. Pronto. É esse pico aqui que eu quero. Não corre o risco de clipar, nem que eu me empolgue muito e também não vai ficar tão baixo. Agora, só a título de exemplo, eu vou setar agora esse input bem alto. Um, dois. Um, dois. Som, um, dois. Um, dois. Som. Tá, aqui está bom. Você pode ver que se eu me empolgar aqui na minha fala, pode ser que clipe. Olha lá, clipou, viu? Atingiu 0 dB. E mesmo que não clipe, se eu gravar assim, eu vou ter pouco headroom pra trabalhar na hora da mixagem. Ou seja, eu não vou ter muito espaço pra aumentar esse fader sem fazer o som atingir os 0 dBs e clipar na track de master. Ou numa track auxiliar, eventualmente. Não sei. O que significa dizer que numa mix normal, eu vou ter que diminuir os outros canais pra esse aqui sobressair. Em vez de simplesmente aumentar esse canal aqui. Eu posso também aplicar um plugin de trim e tirar ganho desse canal. O que é um pouquinho mais prático, mas de todo modo, o mais prático é você gravar num ganho ideal. Então agora vamos voltar à setagem ideal. Diminuir aqui o knob de input da placa. Tirar o aviso de clipagem. Resetar o medidor. Som, som. Um, dois. Um, dois, três, som. Assim tá bom. Lembre-se de que a setagem de ganho que eu apliquei pra minha voz nessa narração não vai servir pra outras ocasiões. Se eu estiver cantando, por exemplo, é provável que a impostação e a tonalidade da minha voz sejam mais fortes. O que significa que eu teria que aplicar um ganho menor do que o ganho setado pra narração. É simples. Você só precisa fazer esse rápido procedimento de ir ajustando o knob de input da placa usando como parâmetro a intensidade com que você quer cantar ou tocar o instrumento em questão. Mas pera, Giovanni. Eu até entendo por que que não pode ficar muito alto o ganho de entrada. Porque se o ganho passar de 0 dB e essa luzinha vermelha acender, o som estourou, corrompeu, clipou. Entendi. Agora, por que que não pode ficar muito baixo? Por dois motivos. Primeiro, a maioria dos plugins responde melhor quando recebem a quantidade ideal de sinal. E essa quantidade ideal gira ali em torno do valor que eu já citei aqui, de menos 18 a menos 12 dBs. E segundo, toda placa de áudio tem um pouquinho de ruído. E esse ruído, ele é constante. Ele não fica mais ou menos acentuado se você aumentar ou diminuir o ganho de entrada da placa. O problema é que esse ruído, ele é captado na gravação de todo instrumento ou microfone plugado à placa. Então, se você gravar muito baixo e tiver que aumentar muito a track para que ela dê as caras na música, você vai, inevitavelmente, aumentar também o ruído da placa de maneira significativa. Enquanto que uma gravação feita no level correto vai exigir menos ou nenhum ganho e, consequentemente, menos expansão desse ruído. Isso pode parecer bobeira, mas se você estiver trabalhando numa mix de muitos canais, muitos elementos, e todos tiverem sido gravados em levels baixíssimos, a soma de todos os ruídos pode acabar gerando um ruidão indesejável, ok? No caso de você já ter gravado com pouco ganho e não querer comprometer a atuação dos plugins, o melhor a se fazer é aplicar um plugin de trim em primeiro lugar na cadeia dos plugins do canal e aplicar o ganho a ele até que ele atinja a média dos menos 18 a menos 12 dB desejado. Exemplo, eu gravei num pico de menos 24 dB, eu aplico o plugin de trim e quero que o pico vá para 15 dB, é só eu subir 9 dB no plugin de trim. E desse modo, o circuito do áudio será o seguinte. Dos clipes de áudio, o som vai para o plugin de trim, onde ele recebe ganho e então passa pelo resto de plugins da cadeia num excelente level de atuação e depois sai pelo output. Você vai poder ajustar o level desse canal no fader, de modo que o som já esteja bem processado pelo plugin. O que você pode também fazer para que o áudio entre com força suficiente nos plugins é aumentar o ganho no clipe de áudio, o que gasta mais processamento do computador, mas ok. Aí, falando em ganho do clipe de áudio, não pense que você será capaz de consertar uma clipagem de gravação diminuindo esse ganho, tá? Quando o som clipa no processo de gravação, ele literalmente foi gravado assim, clipado. Então, a única solução seria gravar de novo. O que você pode fazer é duplicar o canal, gravar esse trecho novamente, desde antes até um pouco depois do trecho que clipou e, por meio de uma simples edição, trocar o trecho clipado pelo trecho novo. E o último, mas não menos importante tópico da aula, imagine as nascentes de um rio. Calma, isso vai fazer sentido, tá bom? Fica comigo. Agora, imagine os afluentes. Agora, imagine todos esses afluentes e nascentes formando um enorme rio e sua foz desembocando com toda a força no oceano. Isso acontece também com a mix. Supondo que cada canal seja uma nascente ou afluente, a foz representa a música como um todo. Só que tem um problema. Da mesma maneira que uma foz é o conjunto de água de todas as nascentes e afluentes, a música como um todo tem a quantidade de ganho de todos os canais somados. Então, muita gente fica sem entender por que que, às vezes, o canal da master ou auxiliar está clipando enquanto os canais solados estão perfeitamente normais. A solução para isso é simples. Você pode diminuir o master fader. Você pode aplicar um trim ao master fader no primeiro lugar da cadeia, claro. Diminuir o ganho. Ou você pode diminuir todos os canais em conjunto. Fica a seu critério. Mas isso tudo dá muito mais trabalho do que você simplesmente gravar os canais num ganho ideal de menos 18 a menos 12 dBs. Mais um motivo para você gravar no level ideal. Ah, e não esquenta tanto a cabeça com essa questão a ponto de achar que seu guitarrista tem que tocar com um ganho batendo constantemente em menos 18 dBs. As músicas normalmente têm dinâmica. Algumas notas são executadas com mais força e volume do que outras. Essa média de menos 18 a menos 12 é só uma mira. O mais importante de tudo é não clipar. Se tiver dúvidas a respeito do assunto ou de algum outro assunto ou quiser sugerir um tema, deixe nos comentários que de repente vira vídeo. O tema de hoje, por exemplo, foi sugerido pelo Bernardo. Já deixo aqui minha menção honrosa e agradecimento. Valeu, Bernardo. Espero que tenham gostado, meus caros. Meu maior intuito aqui é despertar o prazer de aprender e dar suporte àqueles que visam engrandecer a alma humana através da música. Curte, se inscreva, ative o sininho. E até a próxima. Fiquem com Deus, meus caros, pois ele há de ser bom sempre.